Música 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 Olá malta Então Acá estamos nós para mais um gameplay Mais uma vitória que nos espera Ou não, mas esperamos que sem não Pronto, e então após vocês votarem O resultado foi Unanime e a facção A facção, não A região escolhida foi Eastfold Que nos vai dar mais 20 Pontos de comando e mais 2 de recursos Fico muito contente com esta decisão Pois era que eu também queria por isso Gosto de ter um pouco calhar mesmo que eu Também quero jogar Quem me dá mais motivação para jogar Então vamos lá isto, vamos clicar aqui E vamos lá Ver o que é que nos espera Vamos ver se Conseguiremos lutar contra as forças Depois do mal e vencer Ok Vamos agora ver o videozinho Vou-me calar um bocadinho A parte da facção de Rohan É controlada por Aelma O 3º Marshal do Riddermark Em nome do rei Seu terra não deve cair em escuridão Está ali a rodar E nós aqui à espera Depois vai começar o videozinho Habitual Já esta rotina E então as vossas aulas para quem estuda estão a ser boas? Espero que sim As minhas estão a ser um bocado cansativo Mas pronto Ok Ok Vamos fazer aqui o nosso campo Desta vez não dá videozinho no inicio Queriam Que desse Queriam Temos aqui o nosso Heróisito Ok Ok Vamos começar a construir aqui Uma farm Outra farm Quer dizer posso construir um Um estalo Para nos ajudar heróisitos Ainda preciso mais um bocadinho de dinheiro Espera lá Isto aqui Ok Está bem Vamos para ti que a farm está pronta Vamos juntar os exércitos Este vai para aqui Este ser é baixo Vamos para aqui também Vamos juntar aqui Estes Arqueiros Para aqui Para aqui Estes desgraçados Para aqui também Para aqui também Nosso heróisito aqui Mandar para aqui Mandar para aqui Vamos entrar Aqui Vamos entrar Estes desgraçados Que é isso A nós Vamos entrar Agora São as forças Estes desgraçados Estes desgraçados Estes desgraçados Fica uma confusão, não investigo nada. Pronto, os arqueiros são os sonhos que são estes. Tudo assim. Ok, vai tudo para aqui. Ok, bom. Temos de ter pontos para comprar isto. Que assim, eu prefiro ter um exército todo preenchido para depois começar a avançar. Que senão isto vai ser uma confusão. Vamos lá ver. Vamos ver aqui isto. Vamos já aqui. Agora, se calhar ia construir isto. É para bater os upgrades. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser. Acho que vou pedir esta. Esta. Peço desculpa. Para fazer os upgrades e assim. Vai ser mesmo. Vamos lá. Ele está aqui. Ah, aqui. Distraí-se aqui. Já agora, que estás aí sem fazer nada. Tens de fazer alguma coisa, não é? Ah, ah. Ah. Aham. Isto aqui vai descer 20 pontos de comando. Logo vamos ficar com 200. Podemos recortar mais dois. Dois destes. Mas se calhar... Sim. Ok. Para aqui. Mas temos aqui muitos a cavalos. Se calhar é melhor também termos. Homens corpo a corpo. Vamos construir aqui. É melhor que senão. Vai ser uma chatice. Então, filho. Que aí enquanto. Vamos aqui arqueiros. Arqueiros. Vamos aqui arqueiros. Que são... Que tem 15 pontos de comando. Vou ficar com 215. Ok. Então, posso recortar... Pedidos. Ah. Quando tiver dinheiro, não é? Sou uma teia do caraças. Vamos lá. Deixe-me ver só os objetivos. Um minuto. Ok. Ok. Level up. For 3 battalions. Destorar... Vamos lá. Já posso poder. Aqui. Vamos tudo para aqui. A batalha. A batalha. Onde? Há as ruas perto. A batalha. A batalha. Vamos lá ver isto. Isto está quase... Bem... Acho que é melhor eles irem avançando um pouquinho. Senão... Onde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Keep these lands safe! Follow my lead! We ride! Keep these lands safe! Vamos lá! Uh-huh! Reclaim this land for the king! Let's hunt some ore! Hold your ranks! Let's hunt some ore! Here we go! Let's hunt some ore! Hold your ranks together, man! Let's hunt some ore! Let's hunt some ore! Let's hunt some ore! Rohan must stand! Okay! Let's hunt some ore! Let's hunt some ore! Okay! We're a big weapon! Here we go! Let's hunt some ore! Follow my lead! The farm is ready! See ya! I'm ready! Let's hunt some ore! Follow my lead! Vamos caminhar! Atençam essas terras seguras! Seguem a minha direita! Vem com haste! Vá! 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 Rohan tem que se manter! Segugem a minha direita! Segugem a minha direita! Tc! Eu estou lá! Destruí-me rapidamente! Estimulando o nicho! Ataca! Boa! Estimulando o nicho! Estimulando o nicho! Estimulando o nicho! Desculpem de vez em quando eu ficarei um pouco caladinho, mas é que eu vi que estou concentrada no jogo que não falo. Peço desculpa! Mas agora eu vou tentar controlar isso. O que é isso? Isso deve ser o inimigo! Fala-se! A batalha espera! Fala-se! O que é isso? Um! Não, ainda não tenho flechas de fogo. Mas posso pedir mais arcairos. Eu sei... Não, ainda não tenho flechas de fogo. Onde? Onde? Aqui! Da lá! Estão quase a chegar! Vamos por aqui! Ok! Aqui eles estão! O que devemos fazer? Coloque-o! Não deixe-a! Não deixe-a! Abre-a! 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 Ok... Guardar aquele poder... Não é pra agora, pra daqui a pouco... Não, isto não é dia. É melhor se calhar isto. Formas pra me mudar dinheiro. Ok... Ok... Epa! Andam lá! Guarda-la! A bomba está pronto! Sim, o que é assim eles podem ir? Oh, mas... must stand... must... Ai...i, meu Deus! Pronto. Ok, mais para lá... Epá, ai Jesus... Já, vocês agora sem os poderes... Vem junto, Juntos! Vem junto, Juntos! Vem junto, Juntos! Vem junto... Ok... Ok, conseguimos combater estas forças, este batalhão... Ok... Vamos para aqui... Epá... Ok, para aqui... Olha lá, fique aqui isto... Já se constrói aqui uma forma... Pode ser um destes... Outra farm. Estão a destruir ali a farm. Aqueles paneleiros. Acessirem ainda cá à pressa. Vocês vão ver o que é bom. Vão ver. Anda, então. É isso mesmo. Ok. Já está aqui. Ok. Este aqui. Não vou levar todos. Vou deixar pelo menos estes daqui. Para ele estar contra estes. Anda lá. Vem ver aqui. Depois já não tenho pontos de comando. Mas dá para mais uns arqueiros. Tá. Então pronto. Ok. Vamos construir aqui mais um. Uma estátua. Pronto. E uma farm. Eles vêm de todos os lados. Isto é muito difícil. Olha aqui. Anda de pressa. Tem que meter-los aqui fora. Que se não. Temos aprovado a arqueira. A bomba está pronta. Pegue suas armas. A batalha está pronta. A batalha está pronta. Vamos agora. Ok. Vamos fechar aqui a porta. Que se não. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Mandar esta gente toda para aqui. Para este lado. Para aqui. Abre tudo para aqui. Abre tudo para aqui. Vamos aqui destruir isto no estante. É aqui, essa estrutura. Por aqui. Ok. Destruir aqui, este campo. Então, destruir isto aqui, filho, então. Assim, opa, estou a perder muitas tropas. Muitas tropas, tenho que já pedir aqui a reforços, aqui já não posso pedir. Ah, não posso pedir. Só perdi quatro, vai lá. Quatro pontos. Vamos lá, aqui. Destruir isto tudo. Assim. Ok. Destruir isto. Epa, assim. Tem que ser uma cozinha de cada vez. Agora este aqui. Ok. Aqui, sim. Anda lá. Pronto. Agora este aqui. Ah, mas espera, este não acabou. Seu zizinho tinha acabado. E este aqui que ele está construindo. Ok. Aqui, este também. Destruir tudo. Isto não pode ficar nada. Ok. Agora para aqui. Olha este trecho está aqui. Coitado, não dá-se dor, este tonto. Estão a ser invadidos. Epa. 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 Estão a ser invadidos. Olha que bom. Epa. Então pá. É sério. Estamos a ser atacados. Ah, meu Deus. Aqui, anda aqui, anda aí, para já termos aqui outro posto, senão... Anda lá. Ok, para aqui agora. Aqui, que estes tontos de merda que estão aqui. Agora, novamente! Atenção! O inimigo está aqui! Estarei o alarme! Ok, tenho aqui esta torre maldita. Ai, que estúpidos! Vamos construir estas torres aqui. Vamos para meter-nos hoje. Agora aqui... Agora aqui... Pronto... Pronto... Ai... Aqui... Pronto... Pronto... Talvez que não era nosso. Fogo! Não vos digo nada. Até estou a suar. Rrrr... Boa malta, vitórioso! Conseguimos passar de nível! Mas esta parte foi mais falar que tinha aquele poder que conseguia só para defender e senão... Não aconteceu nada de mal. Ainda bem que senão... Meu Deus que cagasse! Eu não gosto nada de perder nem as feijões. Vamos ver o que é que nos dizem. Total victory! Boa! Conseguimos! Temos mais 20 pontos de comandos e mais 10 de recursos. É este mesmo, é este o espírito. Ok... E temos... Ou seja, temos agora 260 pontos de comandos, o que é muito bom. Os guerreiros de Rohan procuram refugio em Helmhara. Mas muitos morrerão antes de chegar a suas portas. Pois é... Agora... Temos que escolher mais uma destas regiões. Desta vez vou ser eu a... A escolher. E eu vou escolher Fangorn. Para ter mais 2 pontos... De poder. Vai ser... Vai ser mesmo isto. Vai ser Fangorn. Vamos ver o que é que nos espera em Fangorn. Vou ver o videozito. Se conseguirmos passar este. Isto é um dos 2 pontos de poder. É muito bom. Para te conseguir utilizarmos na batalha de Helms Deep. Que vai ser muito forte. E precisamos de... De forças. Assim. Deste género. Não só comandos. Mas também poderes. Ok. Atacar. É destruir todas as forças de Azengard. Isto. Ok. Vamos nos concentrar. Ok. Ok. Tenho aqui algum dinheirito até. Vamos lá. Vamos lá ver. Archery Range. Ok. Uma farm. Quer dizer. Tinha dinheiro. Não era preciso de farm. Ah. Descentes e ideias. Posso pedir. Pois. Mais. Ok. 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 Vamos atacá-los. Comержá-lo. Ag Brusco. A china está online solo. Você pode esconder. A causa está lá em algum lugar. Um apruele ganhou. Uma armadagem GLENNAA. Escreva. Com��ado. Tem conhecimento. Tomara está em美元. Ele filtrado. Um�ô neto para o Monsieur. Um Hound��는. A bomba está fechada! Fechada suas armas! Preparam para a batalha! É por aqui! Onde é que eles estão? Isto é tudo verde! Deixem-se as terras seguras! Nós caminhamos! Aqui! Seguem-se! Seguem-se! Aqui! Ok... Seguem-se! 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 Agora é hora! Seguem-se! Seguem-se! Come together, Hunters! Ok, eles estão procurando! Seguem-se! Seguem-se! A bomba está pronta! Onde é que eles estão? Estão aqui! As nossas amigas! Adoram estas árvores! As nossas amigas! Adoram estas árvores! Chamam-me tão fofas! Ok... Acho que isto chega suficiente para destruir isto aqui! Aqui sim! Ok... Anda lá... Ok... A árvore já vai dar ali uma pedrada... Para ela... Anda lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Atacar estas coisas aqui... Tá fácil! Mas esta temos que dar, porque senão ela... Boa! Ok... 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 Eles devem tirar outro campo... Não... Está aqui, tipo, eu só vou poder mandar vale a pena usar agora... Uhum... Vamos aqui... Estes aqui... Vamos aqui... Atacar eles por aqui... Ok... Sim... Ok... Eles devem tirar agora por aqui... Ok... Temos aqui estas... Que vão aqui atuar aqui... Farm... É... É para aqui que eles estão... Olha... Orcs... Ai é... Há... Laric montrer... Coloque... Para aqui... Quando eles estão Nos 對imos... Envardeu aquele outro... Quหag, Eles... Estas três gajas são tão lentas, pelo amor de Deus. Acho que não dá para voar porquê? Não sei. Vamos destruir este campo aqui. E se aqui parados? Vem a gestoar, meu! Este aqui tem muito pessoal para ajudar. Vá destruindo isto aqui, sim. E tu também vai ajudar a destruir isto, sim. Então, filha, destrói isto! Sim, anda lá! Vamos destruir agora este aqui. Aqui. Ok. Ok, destruir isto aqui. E aqui, assim. Só destruir isto aqui, sim. Pronto. Daqui. Poder mais pessoal. Aqui, agora. Eles estão aqui em um campo. Não. Vá blandar, não. Vá blandar. Vá blandar. Vá blandar. Vá blandar. Estou aqui em um campo. Bom! Vou destruir, não. Descobar. Vamos. Vamos lá! Pela! Vamos lá, destruir esta gente toda. Boa malta, o que é que vai aparecer agora aqui? Victorious. Conseguimos passar ao nível de Fangorn. Vamos ouvir a frase. Vamos ouvir a frase. Victorious. Boa. Boa, 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 boa. Conseguimos passar dois níveis neste episódio, o que é muito bom. Total Victorious, mais dois pontos de poder, o que é muito bom. Muito bom. Já viram que conseguimos o outro, mas afinal também podíamos jogar com este. Olhem que bom. Ok, muito bom mesmo. Temos aqui mais quatro pontos de poder. Ok, agora este nível. Ok, agora... Este é o último desafio para o povo de Rohan. Esta é a batalha de Elm's Deep, aquela que eu estou sempre a falar, que vai acontecer. E... E portanto... Não vamos jogar neste nível, que é muito demorado. E já jogamos dois, por isso isto vai ficar para a semana. Por isso não percam o próximo episódio com a batalha de Elm's Deep, porque vamos sair vitoriosos. Ou não, mas espero que saímos vitoriosos. E este vai nos dar mais 30 pontos de comando e mais dois de poder, o que também é muito positivo. Sendo que neste momento, fazendo o balanço das coisas, temos mais quatro pontos de comando. E temos quatro pontos de comando credo, desculpa. Quatro pontos de poder, 160 pontos de comando e ainda temos algum dinheiro. Por isso, malta, vamos lá ver como é que isto corre. Espero que corra bem. Para a próxima vez, vamos para aqui. E pronto, é ver o que é que acontece. Fazendo o balanço deste episódio, conseguimos defender... ...Eastrowa... Ou é que é? Eastfold... Eastfold... E... E vamos atacar... E conseguimos atacar Fangorn. Ganhamos dois pontos de comando e mais 20 pontos de comando e mais recursos. Por isso é muito positivo, malta. Por isso é tudo, malta, um beijo, um abraço, muitos palhaços e o resto de uma boa semana. Fiquem bem.